Olá! Hoje estou aqui para trazer mais uma dica importante para você. Hoje vamos falar sobre provas. Você sabia que a nota mínima para você ser aprovado na disciplina que você realizou é a nota 7? E é muito importante você saber que a prova que você realiza dentro da disciplina, ela já tem uma data agendada em cronograma. Então, siga esta data para realizar a primeira chamada. Caso você não consiga participar desta prova, você tem a opção de realizar, conforme cronograma, a segunda chamada da sua disciplina. E se você perder, você será reprovado. Então, organize a sua agenda de acordo com o cronograma do seu programa. Se você alcançar, na primeira ou na segunda chamada, nota superior a 5 e inferior a 6,9, você goza de um direito que é a realização da verificação suplementar, que é mais uma chance de você ser aprovado na disciplina. Fica a dica. Eu sou o Cristiano Venâncio, coordenador local aqui no ISAI FGV.